Com o dia dos namorados e o Santo Antônio casamenteiro, Mr. M virou um poço de ternura e resolveu bancar o cupido. Vem até nós, mágico enamorado. Mr. M vai disparar uma flecha direto no corpo de uma assistente. Fique tranquilo, não haverá sangue. Será apenas um gesto de amor. Ele põe uma venda na moça. Um mágico mascarado quer poupar essa bela loira de olhar de frente o cano de uma arma carregada. A espingarda está pronta. Agora, a flecha. Mr. M amarra uma fita na ponta da flecha para que você possa acompanhar a trajetória através do corpo até o alvo. O mascarado assume posição de tiro. Bem no alvo. A flecha atravessou o corpo da loira. Isso deve doer, Mr. M. Veja de novo. Qual é o segredo mágico mascarado? Este é um truque complexo. Você vai ter que examinar cada detalhe. Primeiro, a espingarda. Embora seja autêntica, ela não dispara. A arma apenas cria uma explosão e uma nuvem de massa quando é acionado o gatilho. A flecha também é de verdade. Mas em momento algum abandona o cano da arma. Na ponta da fita está amarrada uma linha de pesca praticamente invisível. Essa linha se estende até o corpo da assistente. Passa por um tubo de metal oculto sob as roupas dela. e segue até o alvo. Tem alguém aí atrás. Daqui a pouco você vai saber por quê. A linha de pesca que passa pelo alvo está amarrada a um saco de areia a 10 metros de altura. Quando o Mr. M dispara o saco de areia é solto e num sistema de roldana ele puxa a linha de pesca e a fita direto através de nosso assistente. Dê mais uma olhada. Agora você vai perguntar como é que a flecha aparece no alvo? Há uma fenda lá. E o nosso amigo escondido lá atrás dispara a flecha no momento exato. O truque da mulher flechada. Se não fosse Mr. M você jamais ficaria sabendo. Mágico mascarado. O que preparas para o nosso próximo domingo? O tempo dirá. O maior dinossauro já encontrado